O movimento de caminhoneiros nesta base de apoio que fica em Aparecida de Goiânia está normal. Caminhões ainda param em apoio à categoria. Segundo as polícias rodoviária federal e a estadual, não existem mais bloqueios nas rodovias em Goiás. Aqui, neste ponto onde estamos, na BR-153, os caminhões estavam parados no acostamento e também em fila dupla. Mas agora eles foram transferidos aqui para essa área e os caminhoneiros dizem que vão continuar parados sem previsão para voltar ao trabalho. A manifestação não acabou. Primeiro porque o rapaz que até deu uma entrevista ontem e falou que a manifestação acabou, mentira. É uma mentira tremenda, porque ele não nos representa. Ele é de sindicato. A gente não é representado por nenhum sindicato. Nenhum. Então a manifestação continua porque as nossas reivindicações não foram atendidas. Até mesmo os nossos representantes que estão em Brasília não foram recebidos pelo governo. O que exatamente vocês querem, já que a ABICAM, a Associação Brasileira dos Caminhoneiros, falou que vocês conseguiram tudo o que queriam? Não, a gente não conseguiu. A baixa do combustível, o diesel e a gasolina, que ele repassou, diz que repassou para os postos, para as bases de combustível, mas não foi repassada para o consumidor. O pedágio continua sendo pago, o terceiro eixo levantado. Ele não foi isento ainda. E a tabela mínima de frete também não foi votada. Olha só, ele estava falando sobre o pedágio. Um carro de passeio normal, sai aqui de Goiânia para ir para São Paulo, vai gastar mais de 200 reais. Um caminhão, quanto que vai pagar? Se o carro paga 200, tem caminhões nossos que tem nove eixos. Então daria 1.800 reais um pedágio. A nossa classe precisa disso aqui. Nós precisamos de combustível barato, precisamos de dignidade. Precisamos ou não precisamos? Dignidade. Nós não temos dignidade, nós não temos condições de trabalhar hoje, porque o combustível não permite. O óleo diesel é 3,80. Sabe quanto que um caminhão faz por litro? Alguns fazem 2, os FH, Volvo. Os Scania, que são mais econômicos, é 2,5. E tudo que ele disse é apoiado por todos esses caminhoneiros. Aqui não tem ninguém de sindicato, não tem ninguém de associação. Aqui são caminhoneiros com muitos anos de estradas, pessoas que estão buscando algo melhor para a categoria. A greve não acabou. O que aconteceu é que as rodovias estão desbloqueadas, mas eles estão parados nos cantos das rodovias. Segundo eles, não vão voltar, já que chegaram ao décimo dia, já ganharam muito, mas ainda não é tudo. A greve vai continuar? Continua sim. Esse caminhoneiro procurou a nossa equipe e disse que queria ir embora, mas estava sendo impedido. Eu fui liberado ontem à noite de Intumbiara. Aí cheguei aqui, eu moro aqui, é parecido em Goiânia, aqui próximo do aviário. Aí pedi para eu chegar em casa, não deixaram, aí estou preso aqui, não pode sair, esperar a polícia rodoviária. Pedimos para que o seu José Unaldo tentasse sair do local. Se ele quiser ir, ele está livre para ir, ninguém impede ele para ir, não. Eu estou livre, é que eu passo aqui, está na frente de vocês. Chegar ali eu fico, eu chegar ali eu não passo, chegar ali eu fico. Manda para aqui de novo? Quer que eu faça um teste para você ver? Vamos fazer? Esses outros caminhoneiros também estão apegando aí essa brecha do José Unaldo e também vão embora, eles não querem mais ficar aqui. Ele que estava no bloqueio de Intumbiara, quando conseguiu sair, caiu nesse bloqueio. Vai com Deus, olha só, foi embora. E tem o apoio dos caminhoneiros. E tem o apoio dos caminhoneiros.